Apesar do tom infantil, a canção gravada pelo artista dissidente chinês Ai Weiwei e difundida na internet tem um profundo significado. O artista entregou esta terça-feira ao fisco chinês mais de 8 milhões de yuan, o equivalente a mais de 900 mil euros, sob forma de caução para poder recorrer de uma multa por alegada evasão fiscal. A maior parte da quantia foi obtida através de doações de apoiantes de Ai Weiwei e de outros dissidentes e ativistas chineses. O vídeo gravado pelo artista e difundido no YouTube responde ao pedido de um dos doadores. Ai Weiwei canta uma versão infantil de uma música que se tornou no hino dos internautas dissidentes chineses pelo duplo significado que supõe uma provocação ao poder na China.